Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com GTA V aqui no canal E galera, no vídeo de ontem aí, a gente pôde ver o final épico do game né mano No modo arriscar tudo, que seria o modo que os três personagens ficam vivos A gente arrisca tudo, mata todo mundo aí do FB e mata o Devin também né Quem perdeu isso aí, dê uma olhada no vídeo de ontem, ficou muito bacana mesmo É o melhor final que você pode fazer, é a opção arriscar tudo Mas a gente viu que a gente tem três finais cara, a gente tem um final arriscar tudo Matar o Trevor ou matar o Michael, a gente pode escolher qualquer um desses finais A gente viu só um deles, e galera, então hoje a gente vai ter quatro vídeos no canal Dois vídeos vão ser de jogos aleatórios, dois vídeos, um vai ser do matando o Michael Um vai ser o final matando o Michael e o outro vai ser o final matando o Trevor Então já vai largando aí seu like, se inscrevendo no canal quem não for inscrito ainda Galera, isso aí me ajuda muito e me incentiva muito aqui com o canal Tá tendo quatro vídeos por dia, então é muito importante que você ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo, galera E me, velho, me incentiva muito, velho, o apoio que vocês me dão, galera Muito obrigado mesmo Então, a gente vai ter aí hoje o final do Michael e o final do Trevor Amanhã a gente vai começar a fazer as missões de assassinato do Lester E investir na bolsa de valores, né galera E começar a multiplicar a nossa riqueza que a gente fez aqui Que a gente tá com 24 milhões e 971 mil, né Que a gente fez do último grande golpe Quem perdeu também, o vídeo tá aí, o vídeo, acho que saiu ontem, né O vídeo do último grande golpe, muito épico também Ontem só teve vídeo épico, galera Então, dê uma olhada aí no canal Vamos lá então Vamos colocar aqui, ó O GTA tem um sistema muito bom de repetir missões, né A gente tem aqui a opção C Que foi a missão que a gente fez ontem, né Que é arriscar tudo A gente fez o grande golpe ontem também Temos aqui, ó, a opção C Que é o arriscar tudo Seria sensatez Que aqui é matar o Trevor E chegou a hora que seria matar o Franklin, galera Então, hoje eu vou fazer aqui a sensatez Hoje também Eu vou fazer as duas hoje, né Mas no vídeo de hoje eu vou fazer a sensatez Que é matar o Trevor No próximo vídeo aqui eu faço a superou o mestre, né Chegou a hora Que é mate o Michael, no caso, né Então, vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Sensatez Antes de jogar uma missão de novo O jogo criará um ponto de extravação Ao fim de repetição você será levado de volta a esse ponto Deseja continuar? Sim Bora lá Já fiz um backup do meu save Pra não dar, sei lá Vai que o jogo decide regravar o save Depois que eu terminar essa missão Eu não quero matar ninguém, na verdade Eu quero só realmente ver aqui o final com vocês, né Só que o save mesmo que eu vou continuar tendo É aquele save que a gente fez lá da opção C Que é o melhor final Que a gente continua tendo os três personagens, né, galera Ninguém quer ter só dois personagens, não Todo mundo quer ter os três, né Pelo menos é o que eu acho O melhor que tem é você ter os três personagens Então vamos lá Igual eu falei pra vocês Quando a gente vai matar o Michael Acho que o Frank vai pedir a ajuda aí Não, na verdade Ele não vai pedir a ajuda de ninguém Ele só vai matar mesmo, será? Vamos ver o videozinho E aí, como você está fazendo? Eu estou bem, T E você? Ah, PG Eu sei o que isso é sobre Você faz? Claro Michael Você é o pacemaker Eu não tenho isso, ok? Eu não tenho isso Talvez quando o calor se desce Mas isso, não, eu não tenho Eu quero dizer, é isso, certo? Ah, não foi? Não foi? Mas Michael não é o problema T, eu gosto de você Você tem medo de mim algumas vezes Você me assustou Mas, mas como eu vejo Como qualquer pessoa normal vai ver Não é que qualquer coisa é normal Mano, você vai nos derrubar Todo mundo derrubar Você vai me derrubar? Ah? Eu? Eu não tenho nada Mas direto e verdade com você Eu me desculpe, mano Você tem sido verdade com você Mas a verdade não é o que eu estou interessado Você matou ele Eu sou o Michael Ah, velho Vamos, vamos entrar no carro aí Ah, velho Dá até dó Ah, galera Eu não queria fazer essa missão Sério mesmo Matar o Trevor, mano Vamos perseguir ele aqui agora Opa Já comecei rodando aqui, velho Velho, eu não queria matar o Trevor, galera Sério mesmo Vamos lá Velho, mas eu acho que tem uns videozinhos antes Eu acho que o Franklin vai pedir a ajuda do Michael Para matar o Trevor E o Michael ajuda Alguma coisa nesse sentido E quando a gente vai fazer a missão de matar o Michael O Franklin vai pedir a ajuda do Trevor Mas o Trevor não quer ajudar o Franklin, né? O Trevor, na verdade, não quer matar o Michael Eu acho que esses videozinhos a gente perdeu Porque tem toda uma introdução antes de fazer essas missões aqui, né? A introdução que a gente viu no vídeo de ontem Então, se você quer ver lá O Devin chegando na casa do Franklin e tudo mais Vê o vídeo de ontem do final, né, velho Que é muito importante, galera Então, dê uma olhada aí no canal Vê o vídeo lá de final épico Que vocês vão ver a introduçãozinha, né? Para o carro Vamos conversar O cara aponta a arma Fala que vai matar o outro Que é que o outro para o carro, né? Nossa, o trânsito aqui Tá absurdo o trânsito Que isso, velho? Trevor Olha o travel, velho Dirigindo O cara tá até dirigindo bem, mano Tá desviando de todo mundo ali, ué Até o Franklin falou Nice drive Seu traíra Nossa, o carrinho do Trevor Ainda tá ajudando junto aqui Com o Dodge Charger Nossa Ele virou de uma vez, mano Olha o Michael me ligando Tá vendo, galera? O Michael vai ajudar o Franklin A matar o Trevor, velho E quando o Franklin pede ajuda Para o Trevor matar o Michael O Trevor não aceita Olha como que o Trevor é foda, velho Como que o Trevor é Homem de palavra mesmo, né, velho? Não ataca os amigos Nem nada, velho Já o Michael não Já o Michael realmente É um trairão mesmo O Michael Vai querer aí, ó O Michael indo atrás do Trevor ali, ó Tá vendo? Olha que filho da mãe, mano Olha que filho da mãe, velho Que dó do Trevor, galera Sério mesmo Sacanagem Ah, galera Não quero, sério mesmo Não quero, velho Não quero Meu Deus Ah, vou ter que fazer Só pelo teu vídeo aqui Senão Ah, mano Não acredito nisso, velho Não acredito nisso, cara Que sacanagem, galera Que sacanagem Meu Deus do céu, velho Que sacanagem, cara Tá vendo? Olha como é que o Michael é cuzão, velho O Michael é muito cuzão Vocês vão ver no próximo episódio aí Que eu vou Quando eu for matar o Michael Que eu acho que não vai aparecer Esse videozinho de introdução, né, mano Você sabe o que, thump, cara? É... É hora que você cresce o f*** Eu admito Eu sou um pedaço de trabalho Mas esse cara, esse pedaço de f*** Não tem fundamentos Não tem centro Não ganha o balão Não tem nada 24-7 Insanidade Dia em Dia em Todo o tempo Nunca me lembrou nada Não me importou nada Oh, f*** ele Eu quero dizer Tem que ter uma limita, cara Você sabe Um ponto onde mesmo Assegados como nós Dizem Certo É Certo 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 É Meu limite Eu sei o que agora Eu acho que é isso Eu acho que é isso É isso É isso É isso Ei Você tem certeza Você tem sido uma educação Surviving é ganho, Franklin Tudo isso é f*** A fairy tale É fundada por pessoas Afraidem de olhar para a vida Em o olho Whatever it takes, kid It's fire Damn, straight É, galera Meu Deus Tô tristaço, velho Que cena Triste de ver, velho Que cena triste Meu Deus, velho Ainda mais com o Travel O cara mais Tipo assim Leal que pode ter, cara Vocês vão ver no próximo vídeo, velho O Franklin Chega para o Travel Para chamar ele Para matar o Michael Ele não aceita, galera Mesmo o Michael Já tendo sido um cuzão com ele Ele não aceita matar o Michael De jeito nenhum Isso que é um cara leal, né A gente acabou de matar ele aqui Claro que é só para a gente ver o final mesmo E tudo Mas mesmo assim É uma puta sacanagem Mas era isso, galera Espero que tenham gostado aqui Do final Eu sei que ninguém gostou Nesse finalzinho É bem bosta mesmo Meu Deus, cara Quem tiver feito esse final aqui E ficar com o save Desse jeito Zera de novo E faz o outro final, cara Pelo amor de Deus Que finalzinho Chato E triste, mano Mas então era isso Espero que tenham gostado Se tiver gostado Vocês já sabem Galera Já vai largando o like Se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda E você me ajuda muito Me incentiva muito Que com o canal Muito obrigado Com tudo, galera Acompanhe aí no canal Próximo vídeo Que vai ser aí A gente matando o Michael Beleza? Então era isso Falou E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí Tchau E aí